O policiamento no Bioparque Zobotânico é reforçado com a instalação de uma base do Batalhão de Polícia Ambiental. Mais segurança, o deputado estava falando agora há pouco sobre turismo, essa questão da visitação. Vamos acompanhar aí na reportagem de Raimundo Lima. A inauguração teve a presença da governadora do Piauí, Regina Souza. O Batalhão de Polícia Ambiental ganhou hoje oficialmente uma nova sede. A unidade passa a funcionar no Bioparque Zobotânico de Terezina. A solenidade também marca os 28 anos de criação do Batalhão de Polícia Ambiental do Estado. Para o comando especializado, a unidade representa melhores condições de trabalho. Não só a estrutura é nova, mas também recebemos equipamentos novos, motocicletas, modalidade de policiamento novo e estruturas tecnológicas para melhorar o desempenho do Batalhão. O Batalhão de Polícia Ambiental tem um efetivo de 54 policiais e 4 viaturas. A principal atuação é o combate aos crimes ambientais. Para a governadora, a nova sede do BPA faz parte dos investimentos na estrutura da Polícia Militar. É importante essas iniciativas, desde que eu compro as ambas as partes. E tem dado certo essas aqui do Zobotânico, como a CEASA e outras parcerias que se tem. Então, a gente está vendo o resultado já aqui no parque, as melhorias. E com certeza vai ter muito mais coisas aqui no Zobotânico. Ao falar de segurança pública, a governadora do Piauí demonstrou preocupação com o crescimento dos assassinatos na capital do Estado. Nos últimos fins de semana, tem sido registrados uma média de 5 a 6 assassinatos com características de execução. Regina Souza afirma que está buscando mais colaboração do Ministério Público do Estado e do Judiciário Piauiense para combater a criminalidade em Teresina. Teve a questão da saída no dia dos pais, 21 não voltaram e a gente sabe que saíram sem tornozeleira. Acho que a gente pode combinar que as próximas saídas tem que ter tornozeleira porque fica mais fácil localizar. Então, os 21 estão aí rondando e o pessoal atrás porque ele não está monitorado. Então, precisa ter o monitoramento. Olha, em relação a esse tema aí da segurança pública, que a governadora Regina Souza falou, não em relação à Polícia Ambiental, está de parabéns à governadora Regina pelo trabalho, mas em relação aos assassinatos. Olha, rapaz, eu acho que é preciso rediscutir, rediscutir a segurança pública. Eu já disse isso aqui, rediscutir a segurança pública no Brasil inteiro, rapaz. Isso é uma verdadeira falta de vergonha. Olha o número aí que trouxe a governadora, 21 não voltaram. Mas me diga o seguinte, se você é beneficiado por uma saída temporária, por que você é beneficiado pela saída temporária? Por quê? Porque tem bom comportamento, porque estudou, porque trabalhou. Mas aí na primeira oportunidade, na primeira oportunidade, não volta para penitenciária. Então, é preciso a gente reconhecer o seguinte, esse sistema penitenciário em vigor nesse país, salvo raras exceções, é um sistema penitenciário que não ressocializa ninguém, que não recupera ninguém. Quem passa pelo sistema penitenciário brasileiro e se recupera, é porque foi uma decisão própria do detento. Passou, viu aquele mundo todo, viu, assombrou-se com o que viu, não tinha de fato tendência para o crime ou se tinha, desistiu, e se ressocializou. Mas eu conheço nenhum, eu não conheço nenhum, que diga assim, olha, lá, eu entrei com este pensamento, eu entrei desta forma, e voltei ressocializado. Voltei ressocializado pelo sistema penitenciário. Não conheço. É um ponto, certo? É um ponto. Um outro ponto, é preciso analisar também, essa, sabe, esse mar de benefícios para os detentes. O criminoso mata, o criminoso estupra, o criminoso sequestra, o criminoso toca o terror. Quando não é solto na audiência de custódia, passa lá um tempo X na cadeira, e é colocado em liberdade. Recentemente nós mostramos aqui casos de presos que foram capturados pela polícia duas vezes e meia de 24 horas com armas diferentes. Como é que pode uma história dessa? Como é que pode uma situação dessa? Não dá, entendeu? Não dá. Então, quando eu falo em reestruturação, eu estou falando o seguinte, para você, meu amigo, minha amiga, preste bem atenção. Estou falando que é para rever esse código penal, rever esse código de processo penal, certo? Fazer um pacto, um pacto entre Ministério Público, polícias, juízes, desembarcadores, ministros, um pacto nacional. Isso independe de política, e até depende se houver necessidade da votação de novas leis ou mudanças, enfim, mas que haja um pacto nacional. Enquanto isso, nós vamos continuar enxugando gelo. A situação só tende a piorar como tem piorado aqui, como tem piorado em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Porque cansa, a gente cansa, viu, meu primo, de falar toda vez a mesma coisa. De falar todo dia a mesma coisa. Sabe como é que meus amigos jornalistas aqui do extremo dia fazem? Vão sair quantos? Ah, vão sair 200. Aí a gente fala que uma vaquinha, aliás, um bolão, que é que acerta, quantos não vão voltar? Aí um bota 21, bota 25, outro bota 40. porque a gente já sabe que não vão voltar. É difícil, é muito difícil, muito complicado. Ou se faz esse pacto, ou se faz esse pacto. Ó, não dá pra... Existem vários problemas, vários problemas. A questão fiscal, o próximo presidente da república, tem a questão das reformas que não foram feitas ainda, reforma tributária, reforma administrativa, tem essa questão ambiental, que é um outro problema seríssimo, não é? Tem também essa rediscussão do pacto federativo, tem também a rediscussão da relação executiva e legislativa, tem isso, mas tem a segurança pública, que é um problema central também que precisa ser discutido. Obrigado. Obrigado.